Qualquer profissional que trabalha com qualidade ou garantia da qualidade de maneira geral tem que conhecer uma série de ferramentas que vão ajudá-lo no seu trabalho. Nesse curso, nós vamos abordar uma que é a APQP, ou Planejamento Avançado da Qualidade de Produtos, uma ferramenta muito utilizada nas indústrias aeronáutica e automobilística. Nesse curso exclusivo da assinatura, nós trouxemos o Roberto, que é um especialista com grande bagagem aí na área da qualidade, para mostrar para você o que é essa tal de APQP. Ele vai comentar sobre as normas que regem a aplicação dessa ferramenta, bem como as suas etapas e outras ferramentas que estão integradas na APQP de maneira geral. No curso, nós também vamos disponibilizar um dossiê, ou seja, uma planilha enorme, cheia de ferramentas que você vai poder fazer bonito aí se a sua empresa utiliza essa metodologia. Espero que você goste e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho